Quatro dias atrasado? Obrigado. As notícias chegaram a Jesus. Por favor, venha rápido. Lázaro está enfermo e sem a tua ajuda, ele não vai suportar. Maria e Marta, viram o seu irmão morrer. Eles esperavam, elas esperaram por Jesus, mas ele não veio. E elas ficaram pensando, por que ele não veio? A vigília da morte acabou, já estava enterrado há quatro dias. E alguém disse, logo ele estará aqui, o Senhor já está vindo, já está a caminho. Marta correu para ele, ao encontro dele. Então ela chorou. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o Senhor poderia tê-lo curado e ele ainda estaria vivo. Mas o Senhor está há quatro dias atrasado. E toda a esperança já acabou. Senhor, nós não entendemos, por que o Senhor demorou tanto? Mas o caminho de Deus é o caminho dele. Não é o seu caminho, nem o meu. Isso não é muito maravilhoso? Que mesmo estando ele quatro dias atrasado, ele ainda está no tempo certo, pontual. Então, Jesus disse, Marta, mostra-me a sepultura. Mas ela disse, Senhor, o Senhor não entende. Ele já está lá há quatro dias. Então, Jesus disse, Marta, mostra-me a sepultura. Talvez você possa estar lutando, mas você pode estar lutando a batalha do medo. Você clama ao Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Mas o Senhor não apareceu. Amigo, não fique desencorajado, porque Ele ainda é o mesmo. Brevemente, Ele estará aqui, Ele vai fazer rolar a pedra e Ele vai chamar o Teu nome. Mas mesmo quando Ele está quatro dias atrasado, e toda a esperança já acabou. Senhor, Senhor, nós não entendemos, por que o Senhor demorou tanto? Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem o seu e nem o meu. Mas não é maravilhoso, que mesmo quando Ele está quatro dias atrasado, Ele está pontual, Ele está na hora certa. Então, quando Ele está na hora certa. Então, quando Ele está quatro dias atrasado, e toda a esperança já acabou, Senhor, nós não entendemos, por que o Senhor demorou tanto para vir. Mas não é maravilhoso, que mesmo quando Ele está quatro dias atrasado, ainda assim Ele está pontual, Ele chegou na hora certa. Mas não é maravilhoso, que mesmo quando Ele está quatro dias atrasado, Ele chegou na hora certa. Oh, meu Deus, é grande! Mesmo quando Ele está quatro dias atrasado, ainda assim Ele está na hora certa. Ele veio na hora certa. O Senhor dos dias atrasado, ainda assim Ele está na hora certa.